Não leva mal, não estou bem Sinceridade sempre é bom Você consegue olhar os olhos e fugir Faz tantas juras de amor Mas e aí? Amor falado não vale Sem atitude é maldade A gente perde o tempo Não leva mal, não estou bem Sinceridade sempre é bom Sinceridade sempre é bom Não leva mal, não estou bem Sinceridade sempre é bom Sinceridade sempre é bom Sinceridade sempre é bom